Rapaziada, é o seguinte, temporada nova na Europa, prestes a começar, a gente vai ter recentemente a final da Champions League, então mano, o cara tem que dar aquela mudada no visual, porque né, tem que vender camisa nova. E algumas camisas foram vazadas, outras anunciadas, a gente vai conferir todas no vídeo de hoje, começando pelo PSG, que é o clube mais modinho no Brasil atualmente. Ele já tem essa segunda camisa aqui, mano, que é uma camisa branca com uma faixa aqui no meio, que eu particularmente acho meio assim, deixoxa, não gosto muito não, não sou tão fã de camisa com uma faixa só, mano. E essa é a primeira camisa do PSG, que eu particularmente não acho muito doida não. A segunda, a galera tá falando que vai ser essa aí, mano, e tem esse modelo meio que, né, uma arte mais conceitual, que é a mesma estilo da segunda, mano, só que ela tem uma listinha vermelha aqui, velho, é da hora, é da hora, mas eu não compraria. Talvez pra assistir o jogo ela fique muito bonita no Neymar e no Messi, fique assim, bacana de ver, mas olhando assim não me agrada muito não. Então assim, pra mim os uniformes do PSG pra próxima temporada não ficaram tão da hora, eu sou mais uniforme da temporada passada. E aí a gente vai pro Barcelona, que tem esse segundo uniforme aqui branco, eu gosto muito de segundo uniformes brancos, com uma cruz no meio em azul e vermelho. Eu talvez compraria essa camisa, vocês podem falar, nossa, mas é muito parecida com o PSG. Mas, mano, tem um fator de nostalgia aqui, porque a Inter de Milão tinha uma camisa muito parecida com essa aqui. Essa aqui camisa da Inter de Milão, mano, eu não achava muito da hora, eu jogava com ela no Inglaterra, eu achava muito pica. E essa do Barcelona lembra bastante, então assim, talvez eu comprasse essa camisa do Barcelona, mas assim, é bem talvez mesmo. Aqui tem muita chance de eu comprar essa camisa número 1 do Barça, que ficou muito bonita, na minha opinião, mano. O Barcelona que vem aí de um histórico muito ruim de camisas, velho. Nessa aqui os caras mandaram muito bem. Símbolo da Nike bonitão, Barcelona ali. E esse Spotify de patrocínio massa ficou muito massa mesmo, mano. Camisa listrada, com as mangas sem listra, pô, velho. Eu gostei bastante dessa camisa aqui, muito provavelmente eu vou dar um, vou dar um chopp nela, velho. Tem outras fotos dela aqui, mano, talvez os detalhes aqui não sejam tão legais, detalhes quadrados, que tá, não sei se dá pra ver na imagem, mas tem uns detalhes quadriculados, talvez deixe ela um pouco, né, um pouco mais ou menos, mas o que tudo indica é uma camisa da hora. E aí tem outro modelo aqui, com umas listras um pouco mais finas, mas o conceito é basicamente o mesmo, e sem o Spotify. Mas não, mano, eu quero com o Spotify, mano, eu quero com o Spotify Campino ali, ali na, de patrocínio. Se o uniforme do Barcelona foi vazado, o do Real Madrid já é real, é esse uniforme aqui pra próxima temporada. É um uniforme bem simples, uma coisa que a gente não costuma ver no Real Madrid, na verdade a gente vê temporada sim, temporada não, acho que os caras dão uma mesclada ali, mano. Eu gostei do uniforme, eu gosto desse roxo, fica muito da hora, gola polo pra mim. É muito mala no futebol, eu gosto pra caramba, mano. Velho, a gente olhou no Benzema com ela aqui, parece que ela tem um visual um pouco retrô, principalmente porque a manga é um pouco larga, mas, velho, gostei bastante dessa camisa, é quase que, né, quase uma camisa social ali, meio, uma camisa meio polo mesmo. Pô, gostei, achei bacana. Vou comprar? Não sei, vamos ver como é que vai ser, né? Ela é o nosso finalmente. E a gente tem essa especulação do uniforme 2 do Manchester United que eu achei assim, daorinha, mano, não tá simplesmente sensacional, mas também não tá feio, não tá aquela coisa estragada. Não gostei muito dessa coisa em torno do escudo ali, mas, mano, é uma camisa da hora, uma camisa branca e preta pro Manchester United é um pouco diferente, mas, velho, me agrada. Parece que os caras se inspiraram um pouco nesse uniforme aqui da época do Cristiano Ronaldo lá, mano, quando ele tava começando, dá um sentimento um pouco nostálgico pra quem acompanhava aquele Manchester, então, assim, essa camisa talvez tenha seu lugar. Aí, a camisa de número 1, eu particularmente não gostei nem um pouco por conta desses detalhes, tanto aqui nessa manga aqui, mano, quanto na gola, porque dá um sentimento muito retrô de 1990 Premier League, tipo, começando, velho, não dá, mano. Essa camisa aqui, desculpa, não compraria de jeito nenhum. Sério, deixa sua opinião aqui sobre essa camisa do Manchester United, mano. Você compraria uma camisa dessa? Dá muito um aspecto de 1990, 1980, não. Não gosto nem um pouco disso aqui. E aí, tem essa foto toda borrada aqui, ó, com o Cristiano Ronaldo já vestindo no novo uniforme, parece que o uniforme alternativo vai ser amarelo na pegada ali do que é o branco, tipo assim, não sei, mano. Acho que o melhorzinho desses aí, na minha opinião, é o branco. O amarelo e o vermelho é muito aquelas camisas, tipo, 90, anos 90, e eu acho muito par isso aí. E aí, a gente tem do Liverpool, que também foi lançada oficialmente, mano, eles colocaram uma coisa mais básica aí, né, mano? Basicamente, camisa vermelha, abaixo da camisa dessa temporada, que tá muito bonita. Não, sério, mano, não, não, não. Olha a camisa do Liverpool pra essa temporada, mano. Pô, velho, é muito bonita, é muito da hora essa camisa. Se você tiver a chance de comprar, como? Porque, mano, esse laranjão com o vermelho, com... Nossa, muito boa, velho, muito pica. Aí, tem o Arnold com o novo uniforme, mano, bem da hora mesmo. Nessa foto aqui do Konatê, dá pra ver que ela tem alguns detalhezinhos, tá vendo? Tipo, é realmente um uniforme muito bonito, mas é um uniforme meio que trabalhado ali na simplicidade, mano. Mas é bem da hora. E aí, tem a camisa de goleiro do Lívia, porque eu particularmente não gostei tanto, mano. Tipo, essas... Não dá esses tons de mudança, eu não gosto. Eu gosto de uma coisa mais homogênea, assim, mais, né? Mais retilínea, essa... Não, não gostei. Bem que se a gente colocar ela no Alisson, ela fica um pouco mais bonita. Mas, mesmo assim, não, não, não. E aí, tem o vazamento também da camisa do Manchester City, que, velho, a camisa do City ficou bem da hora. Agora, é um conceito diferente, usando o vermelho do rival Manchester United, né? Assim, ia gerar show isso aqui. Mas eu, particularmente, achei a camisa que ficou muito bonita. Ficou bem da hora. Esse Manchester City, ali, centralizado, abaixo, ali. O patrocínio da Puma, mano. E essa gola, ali, realmente diferenciada, que ficou bem interessante. Aí, um modelo mais computadorizado dela. Vai ficar desse jeito aí, mano. Interessante essa camisa, eu gostei dela. Dá pra... Dá pra dar uma investida. Tem a camisa do Chelsea também, mano. Que, velho, ficou bem da horinha essa camisa do Chelsea. Bem simples. Trabalhada no azul, com umas... Umas figuras geométricas, ali, talvez. Umas ondulações. Mas, mesmo assim, uma camisa muito bonita. Esse patrocínio do Trivago ficou simples e muito da hora. Pô, massa essa primeira camisa do Chelsea. Aí, tem a segunda camisa, mano. Que eu acho que não tem nada a ver com o Chelsea. Mas, esse laranjinha com o preto. E o douradinho, mano, me pegou, velho. Pô. Se ela fosse branca, talvez fosse mais da hora. Mas, essa camiseta é da hora. Essa golinha aqui na manga, velho. Ficou muito massa, mano. E a terceira camisa aqui é bem diferente. Mas, mano... Talvez, se não tivesse o símbolo do Chelsea aqui. Porque eu acho que aqui atrás é o símbolo do Chelsea. Eu não sei se exatamente essas linhas são o símbolo do Chelsea. Mas, se fosse o verde totalmente junto. Sem... Assim, o verde sólido, sabe? Sem nenhum risco. Talvez, ficasse melhor. Mas, assim, tá da hora. Uma camisa bonita que dá pra cogitar. E, do Chelsea, também queria mostrar, mano. Essas camisas que um torcedor fez. Olha essa belezura aqui. Camisa simplesmente maravilhosa. Eu não sei porque que os caras ainda pagam designer, velho. Você pega um modelo da internet, mano. E paga... Dá um dinheiro lá pro cara. Olha, ó. Dá uma... Pum, toma aqui, velho. Quero seu projeto. Comprou o projeto. Fez a camisa pra temporada, ó. Simplesmente fantástica essa camisa. O cara faz a camisa 2 também. Que aí, já não gostei tanto, mano. E tem também a camisa 3. Que é naquele conceito all black. Que eu curto pra caramba. Ficou bem bonita. Mas, velho. Essa camisa principal que o cara fez aqui é simplesmente fantástica. Uma das mais bonitas pra temporada que eu provavelmente vou comprar é essa camisa do Borussia Dortmund. Que, meus amigos. Que camisa linda. Muito bem trabalhada. As listras delas ali sem invadir o patrocínio. A manga simplesmente sensacional ali. Com uma fitona preta. A gola também muito da hora. Essa gola redonda é muito massa, velho. Cara, patrocínio bonito. Pô, muito da hora essa camisa do Borussia, velho. Nossa, essa aqui acho que eu vou comprar. Não vai ter como. O Bayern. Na contramão da moda. Eu já lancei essa camisa aí com linhas horizontais. Que eu não gostei nem um pouco, mano. Achei bem baranguinha pra você falar a verdade aí pra vocês. Mas, né. Tem gente que gosta. Não julgo. E a gente tem também a camisa do Tottenham, mano. Que, na minha opinião, tá mais bonita por dentro do que por fora. Olha esse Spurs escrito, mano. Na parte de dentro da manga. Ah, eu acho que é uma manga que dá pra você usar tanto dobrada. E apareceu o Spurs quanto reto. Olha só. Aqui ela tá dobrada. Aqui ela não tá dobrada. Cara, conceitual. Isso aí novo. Isso é novo. Inovador. Gostei, hein. Pô, da hora essa camisa do... Porra, né? E aí aqui tem a camisa 1. Que dá pra você dobrar. Pelo que eu entendi, você dobra ela. E aí aparece o Spurs. E a camisa 2, que é simplesmente um horror, mano. Muito feia, muito horrorosa. Mas a camisa 1 compensa. Esse detalhe de corretivo aqui. Muito da hora. Gostei. Camisa 1 do Tottenham aprovada. E se tiver essa parada de dobrar a manguinha mesmo, velho. E aí tem a camisa da Roma, que normalmente faz uniformes bonitos. Mas esse aí não tem nada muito assim... Uou, é um uniforme bonito. Mas nada além que assim... Não chame tanta atenção, não. Tem o da Inter de Milão, mano. Que ficou muito da hora. Se realmente tivesse a gola alta aqui, velho. Esquece, mano. Comprei, mano. Comprei. Lista ali mais grossa. Do jeito que eu acho muito massa. Saindo aqui pra manga. Manguinha ali com um circulozinho preto. Pô, velho. Muito massa. Escudo novo da Inter também. Esse digital, Bits aí. Um belo patrocínio. Esquece, mano. Muito doida. Adoro a Inter de Milão. Se fosse mesmo, eu vou comprar. Não quero nem saber. E a do Arsenal tá na mesma pegada ali do Manchester United. Tem de uma parada mais retrô ali. Que velho, mano. Que cadida. Você tá arrumando com essas camisas. Muito marromeno. O Arsenal, que já teve camisas muito bonitas pra próxima temporada. Parece que não vai ter uma camisa tão bonita assim. Mas assim, você vai fazer o quê? Outro time também que os caras já tiveram umas camisas massa. É o Atlético de Madrid. Mas, velho. Olha isso aqui, mano. Pô, velho. Mano. Pô, se eu fosse jogador do Atlético de Madrid, eu ia ficar incomodado de uma camisa dessa. Olha que coisa horrorosa, mano. Pô. Não. Ah, cara. Na moral, velho. Pega no Twitter, mano. Os caras postam uniforme conceitual a todo momento. Não. Não gostei, não. Aí tem ela com um patrocínio que, por incrível que pareça, fica um pouco menos pior. Porque esse patrocínio do Atlético de Madrid é bem da hora. Mas, mano. Mesmo assim, é uma camisa bem feia. E aí, pra salvar, tem a camisa de número 2. Que, na minha opinião, tem um conceito que já tá meio passado no futebol. Mas as cores foram muito bem escolhidas. Essa mudança de cor no símbolo, eu sempre acho bem da hora, mano. Então, essa camisa aí é bonitinha. Dá pra namorar ela. A gente tem também a nova camisa da Juve. Que muita gente gostou bastante. Mas eu, particularmente, não curti essa listra meio que tremida, meio diferente. Mas, velho. Tem gente que gostou. Então, tá valendo, mano. Aí o Dybala, que provavelmente vai sair da Juve, né. Mas, uma camisa ok. Eu não compraria. Eu não gastaria dinheiro com essa camisa. A camisa da Juventus que eu me arrependo de não ter comprado é essa aqui, velho. Essa camisa aqui é muito daorinha. E, pô, velho. Nossa, com o Ronaldo atrás. Então, esquece, velho. Pô, muito massa. Mas, e aí, rapaziada? Cara, qual dessas camisas que você investiria um dinheirinho pra dar aquela malada, seja na Pelab, seja pra sair com a gata? Qual que você compraria? Deixa aqui nos comentários. Mas, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. É isso aí. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. E aí E aí